Música Chegaram os novos livros PCV em série Disney, Conquista do Espaço, DuckTales, Corpo Humano, Viagem no Tempo e Fundo do Mar, uma perguntinha pra você, qual é o maior inimigo da baleia? Olha lá! Epa! Epa! Chegaram os livros PCV em série Disney da Tectoy. Como não? Pense bem, pateta! Pense bem!